Música Pois é galera, o nosso agente está aqui de novo. Estamos no Cine Teatro de Lauro de Freitas. E aqui ao fundo, a segunda amostra de fotografia, nosso negro olhar, feito pelos alunos da escola Ana Lúcia Magalhães, do nosso queridíssimo professor Cláudio. E o nosso entrevistado de hoje, nada mais nada menos, que para mim um gênio na música baiana, um cara que está aí inovando o nosso som, Júlio Caldas. Olá. Tudo bom Júlio? Tudo bem, graças a Deus. Para quem não conhece Júlio, Júlio tem vários trabalhos, vários. Dentre eles é o lance do blues, que ele consegue misturar o blues com a música nordestina, sertaneja. Não é isso? É isso, é. Porque na verdade assim, a minha musicalização infantil se deu através do blues, né? Do blues e do rock. Então toda a minha carreira eu sempre toquei blues. E sempre buscando também ser brasileiro, né? Então nessa busca eu encontrei esse caminho que junta as duas coisas, né? Que o blues pode soar como uma música nordestina, né? Então tem uma ligação sobretudo cultural, então uma coisa meio que se parece. Bacana. E quantos discos, Júlio? São cinco discos já lançados, né? O primeiro de 2007, Café com Blues, tipo exportação. Aí em 2008, Pitacantropos Erectus, 2011, Viola de Arame, 2012, Circuito Guitarra Baiana e 2015, Blues Baianos e Psicodelia. É a minha humilde discografia. E hoje tá tão difícil gravar um disco hoje em dia, né? Hoje tá difícil gravar um disco, inclusive eu tô com um disco novo pronto pra mixar e masterizar e lançar. Esse eu vou lançar nos streams aí, só como mídia digital. E é um disco que vai se chamar A Música dos Meus Amigos, que é um disco que eu gravo composições de amigos e pessoas queridas. Os meus encontros musicais, eu fui conhecendo muita gente legal, muitos compositores. Então o próximo disco aponta pra essa direção. O sexto tá no forno aí, né? O sexto tá no forno. Tá gravado já há algum tempo. Eu tô nessa aí, nessa assim, esperando um momento divino aí para lançar no mundo aí. Mas tá pronto gravado. Pois é, Júlio. E você aqui em Lauro de Freitas, você tá morando aqui em Lauro, né, rapaz? Eu tô morando em Lauro de Freitas já faz três anos. Antes disso eu tava morando lá pelo lado do Rio Vermelho e a impressão que eu tenho é que o lado de cada cidade é um lado mais legal de se morar, né? Mais tranquilo, mais natureza. Lá o lado de lá é o lado mais frenético, assim, da cidade, né? Aqui é um pouco menos isso. Então, assim, eu tô gostando muito dessa temporada aqui em Lauro. Massa. Só falta que a galera chamar Júlio. Vamos tocar, botar Júlio pra tocar na nossa cidade. Esse som, o som dele é maravilhoso, é divino. Júlio, dê uma palhinha de uma música do seu primeiro disco. Vamos lá. Olha o desafio. Música do meu primeiro disco. Rapaz, olha essa aqui, ó. Estava lado a lado com o perigo Procurando a música A música Que tocasse o meu coração Passos apraçados Quase correndo Procurando a música A música Que tocasse o meu violão Lindo, velho. A música. É isso aí. E fazer música Como é que tá o cenário musical? Rapaz, olha Diante desse momento Caótico do Brasil Que a política refletiu Em tudo que a gente vive Hoje em dia A produção de música Se tornou algo assim Mais complexo Do que já era A gente tinha todo um auxílio Através dos editais de cultura Tanto estaduais Quanto federais A gente tinha um fundo De cultura nacional E já desde que esse caos Se instaurou Que todas essas oportunidades Através da máquina pública Financiando grandes projetos Meio que desapareceram Paralelo a isso O circuito da noite Dos bares Sempre existiu Mas sempre foi um espaço Para recriação Na minha forma de ver Tocar na noite Tocar nos bares Sempre foi algo Meio que para se divertir Para experimentar Meio que para fazer ensaios Ao vivo Agora não Essa coisa mudou de papel Mudou de lado Então assim Está super complexo O processo da música Hoje em dia Se tornou algo bem difícil E eu também Não tenho Uma perspectiva Um olhar Muito otimista Para o futuro Eu creio que Os próximos quatro anos Vai ser assim Meio que Pior ainda Acredito É que o cenário Está desenhando Mas enfim Esperamos que Novos editais Novos editais Acho que todas as cidades Não só Em Verde, Estado Prefeitura de Salvador Mas todos os municípios Deveriam ter editais de cultura A importância desses editais Para o fomento da arte É uma coisa interessante Porque a música De forma geral É para mim Uma das artes Ela está no eixo aqui Porque a música É você A dança precisa de música As propagandas Precisam de música O teatro Precisa de trilha O cinema Precisa de trilha Com música E a música Realmente é Eu nunca tinha pensado Olhado por essa ótica Não Está vendo você? Rapaz Todo dia a gente aprende Uma coisa Muito bom isso Então é importante A gente Lançar projetos Que venham levar Música Para as pessoas E você já participou De vários editais É importante A importância disso Na sua carreira É grande Porque assim Na verdade Quando a gente fala Dos editais É porque assim A música A música e a arte Que não é mercadológica Que não é feita Pensando no grande público No Brasil Ela precisa de algum tipo De apoio Para que os projetos Aconteçam Aconteçam E aí Por isso que a gente fala Muito dos editais De cultura Até porque Foi uma realidade Muito forte Que a gente viveu Nos últimos anos E que impulsionou Muitas áreas Da cultura A museologia A todas as áreas A dança O teatro A música Então o fomento É muito importante Assim Que a gente tenha Alguma forma de fomento E como você falou Eu penso que é também Uma responsabilidade Dos municípios Reservar alguma coisa Do seu orçamento De cultura Para movimentar A cultura De alguma forma Positiva E de forma democrática A gente só pode Democratizar através De editais Mesmo que Os editais Muita gente tem Dificuldade de sentar E escrever uma redação Quanto mais um projeto Mas então A briga que você Aprenda isso Que você se especialize Nisso também Para que você consiga Realizar os seus projetos A área da cultura Precisa de algum tipo De fomento E o novo cenário Da arte É que Os artistas Precisam ser Empreendedores Da sua arte A arte também É um negócio E se você quer viver Da arte Você tem que Tem que ser empreendedor Você tem que planejar Você tem que acordar Todo dia Saber o que você vai fazer Não além Está muito além De você Do virtuosismo De apenas tocar Entende? Né? E você Vive isso todos os dias Eu vivo isso E realmente O mundo atual Que a gente vive É um mundo Que obriga Que os artistas Tenham essa visão Empreendedora A gente tem que Ter isso Porque se a gente Por exemplo Tem um trabalho E quer ter um produtor É difícil A gente precisa Que o produtor Ou compre a ideia Ou que a gente Pague um salário Ou alguma verba Para que esse produtor Escreva os nossos projetos E mova a nossa produção Como a gente Já tem todas as dificuldades Então isso abriga Com que a gente Artista Seja produtor Das nossas coisas E isso é bom Isso não é ruim Isso é bom Isso não é ruim Porque afinal de contas Agrega valor A gente amplia Nossos horizontes De pensamento E de atuação Né? Nos últimos anos Eu me tornei Super produtor Tanto cultural Quanto produtor musical Também Né? De produzir discos E tal Então assim Ampliar o leque É sempre melhor Do que manter o leque Fechado Ou medianamente aberto Né? Além da sua carreira Você também toca Com outros artistas Né? É Eu comecei Fazendo Fazendo Como músico De freelancer Acompanhando vários E diversos artistas Né? Na minha Na minha carreira Assim Dos artistas da Bahia Eu acho que eu já tive A oportunidade De acompanhar Praticamente todos Os que fazem Sucesso na grande mídia E então assim É uma coisa É uma frente de trabalho É uma frente de trabalho Júlio Obrigado velho Muito grato Pela aula de hoje Muito grato E pelo artista que você é Muito grato Obrigado Muito grato a vocês Pelo convite aí Muito grato Então aqui embaixo Vai ter todos os seus contatos Contato de show Rede social Se quiser contratar Júlio Tanto para tocar Ou como para dar uma palestra Sobre empreendedorismo cultural É a melhor hora É essa né Júlio Muito bom Com certeza Obrigado gente Até o próximo Nossa Gente Vem comigo Ao som de Júlio Vem do samba e do agobô Seja de que lado for É o som da nossa história Se encher e por favor Traz um monte É quem pensa E mistura as suas palavras Tanta ela Seu valor Entre as linhas da escrita Dois no mar Uma conversa só Uma dando uma resposta Outro amarrando nó É o repente brasileiro Dois numa conversa só Ha 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 Uma conversa só